Traga-me o copo d'água, tenho sei Que essa sede pode me matar Minha garganta perde um pouco d'água E os meus olhos perdem teu olhar A planta perde chute quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só perde o teu amor Se não me deres posso até morrer Traga-me o copo d'água Minha garganta perde um pouco d'água E os meus olhos perdem teu olhar A planta perde chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só perde o teu amor Se não me deres posso até morrer O céu logo escurece quando vai chover O céu logo escurece quando vai chover Se não me deres posso até morrer O céu logo escurece quando vai chover O céu logo escurece quando vai chover O céu logo escurece quando vai chover